O que vai começar é o Bolt, do baile vai responder, mas o que vocês querem ver? Sonho! Solta o vídeo aí DJ, solta o vídeo que eles querem ver sangue, eu também, mano. Vem geral com a mão por alto, é o ciclo vicioso. O vídeo começou, a mão levantou. Vem geral! Eu sou chato, né mano? Mas é o meu trabalho. Vem geral com a mão por alto, é senhores? Levanta a mão senhoras? Vem geral que a Red Boj tá com nós. Dá um tapa no gostei e deixa um comentário. Essa edição tá amostra, tá? E acompanha aí mano, batalha é da arte. Vem geral! Vem! Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sangue! Eu disse sangue! Sangue! Vem no U! Gol! 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 E não calma do baile que eu mando o freestyle na base. Você tenta fazer todo e proceder porque o Bolt é kamikaze. Você é do baile, mas na rima ele manda mal. Depois que eu matar o do baile, eu curto o baile do Pantanal. Tá ligado aí nego pai? Agora você cai. Você pode bater de frente, mas agora se subi cai. Mas o Bolt nunca cai. E agora você vai fazer palco. O Bolt nunca cai. Hoje eu vou derrubar do palco. Calma aí, cê tá frustrado. Entende por que Bolt e por que tá acelerado. Ele falou do baile, então pega essa dança. Só que bandido ele não dança. Ele só balança. É rima acelerança. Trazendo esperança. É paz, é apostil. Pra tia e pra criança. Irmão, cê vai perder. Meu verso nem segundo. O Bolt voltando pra casa em cinco segundos. Vai tomar no cu. Bandido é do Rio Grande do Sul. Bagulha muito aqui, mas sério. Agora são fudidos. Eu sou artista e artista não é bandido. Vai vindo aí, pessoa do Rio Grande do Sul. Tô rimando na tua terra e tô rimando mais que tu. Faz rima salvei fraca. Independente é minha extensa. Não vai ganhar, tá apelando pra prepotência. Tá ligado? É do Rio Grande do Sul, eu não paro. Seu orgulho está no estado que mais votaram no Bolsonaro. Você já tá ligado, meu parceiro, na essência. Dependeu de São Paulo e é Lula na presidência. Desculpa pras crianças. Meu verso já com pica. Tá vendo que eu sou preto? Bolsonaro é a minha pica. E não é de sugerir. Tá tentando me forjar. Minha rima é fictícia. Tu fecha com Bolsonaro e parece com a polícia. Aqui no bonde, fala dessa pica um monte de criança. E o respeito fica onde? Eu te pergunto, aqui a segunda, o respeito é o que você fez. E filou na sua bunda. Respeito é me chamar de Bolsonaro. Falando que eu sou cobra no pique Orochimaru. Independente vai, tu tá de toca. Na verdade eu não tomei na minha bunda. Cobra só tá na tua boca. Não é isso. Desceu, deixou deixando uma salva de palmas. E família, palminhas, 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 palminhas e palmas. O ponte começou atacando. Achou que ele foi inspirou, passou muito barulho. No baile finalizou. Achou que ele foi inspirou, passou muito barulho. No baile ele levou primeiro. Nada está perdido, tudo que vai e volta, certo? E o assunto também. Vocês podem mais do que isso, certo? Vocês estão ligados. Ô Mês, solta o beat pra nós. Já levanta a mão lá em cima também. Vem geral com a mão pro alto, certo? Vem geral! Vem geral, tô com a visão panorâmica. Tem gente com a mão baixada. Eu não quero puxar ela de ninguém. Levanta a mão. Vem geral com a mão pro alto, hein senhores? Levanta a mão. Vem geral, 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 vem geral. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Vem. E vem no ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Batalha da arte já virou tradicional. E foi todo protagonista. Não vai terribar. Batalha da arte já virou tradicional. E foi todo protagonista. Não vai terribar. Não vai terribar. Não vai terribar. Tá ligado, ô, 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 ô. Não vai terribar adiante. Recife está ali. Eu sou verdadeiro. Aqui doido vale agora. Aqui nós não dá chance. Manda uma punch. E agora que nós é inteligente. Falando de mistura. Vamos de mistura com a sua gente. Só que a minha gente não esquece que é gente da gente. Eu tô vendo logo o seu cabelo black. Pelo jeito não entrou na sua mente. Você falou, mano, até de mistura. Independente, meu, ganho sem diploma. Quando a minha casa não tinha mistura. Fui, peguei, vendi bala de conta. Tá ligado que eu vou te explicar. Uma parada agora eu vou rimar. Quando falta congenar a minha goma. Eu levantei pra trabalhar. Eu levantei pra trabalhar. Que eu não podia parar na luta. Não tô errado. Fica dinheiro deitado. Sou quem faz ser puta. Independente, sabe tu tomar no cu. Ironia criticando as prostitutas. Uma puta faz bem mais grana do que tu. Com a animação bem fraca. Independente, o verso é fritaleiro. Diferenta da puta pra MC. É que uma puta, ela faz dinheiro. Sem maldade, mano. Eu quero que você se foda. Eu falei da puta. Mas eu respeito todas. E eu vou desse jeito. E assim desmerecer. Porque eu conheço puta que é mais homem que você. Mas essa aí foi decorada. Puxou a rima da puta e respondeu na ultrapassada. Isso tá bem estranho. Minha rima não é vagabunda. Puta é tu que só tá tomando na bunda. Sem maldade. Noi tá no microfone. O cara tá perdendo a batalha. E quer falar da bunda de homem. Esse aqui foi seu argumento. Você vim falar perder a xia. Eu vim passar conhecimento. Então é isso. Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou. Levanta o anão aí, paizão. Que tá atrás de você, ó. Joga o anão pro alto. Em geral. Vem, 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 vem. E vem no U. U, 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 U. Vem. E essa é a história do anão que deschavava. Anão deschavava. Anão deschavava. Anão deschavava. O anão já deschavou. Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? O anão deschavou. Jogou Kunk na branca. O que vcs querem ver? Bero. U, 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 U. Yeah. Uou. 3, 2, 1, Riva. Então calma. Que agora eu vou bater nesse Lock. Que eu rimo com a alma. E você não é hip-hop. Eu sou seu trauma. Cê quer hip-hop. Não te respeito. Porque eu não respeito o Lock. Rimou Lock com Lock. esse é meu freguês, repetindo rima falou loki duas vezes, independente sabe se é outra ira, na verdade manu que é o loki porque vive na mentira. Vou além, ai rapaziada eu já menti pra alguém, eu vou mentir, o Dubai é MC. Tá ligado no momento, na verdade manu tu mente a todo tempo, independente eu não perco a linha, mas tu mentiu quando tu foi e botou teu nome na folhinha. Eu vou além, pus nome na folhinha porque eu rimo também, agora eu sigo meu mano e eu vou além, cê não me desmerece né, melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém, vai tomar no cu essa linha de terceiro tu sabe eu sou melhor que tu, porque não faz uma rima na pista, o cara conseguiu um terceiro só pagando de mitimista. Na missão pro sistema eu era vítima, agora eu sou vilão, cê tá ligado que já sou depois? Porque eu sou coringa, chora agora e ri depois. Sabe o que é vilão, é que ganhece nunca, porque na verdade a tua levada nem maluca, sabe o que é vilão, capitão ganha nessa disputa, só ganha na terra do nunca. Faça assim, na terra do nunca, cê nunca vai ganhar de mim. Agora já desmancha, terra do nunca é um barco, hoje cê andou na prancha. Na prancha, esse é meu clero, nunca ganhei de ti, pra nós tá 3 a 0, eu não tô entendendo, tá ligado? Ele não omitiu, não era o MC que falava que não mentiu. Fechou, 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 fechou numa sala de palmas. Dei, família, palminha, 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 palminha. Valeu. Votação, atenção, quem começou atacando foi o Bolt. Achou que o Bolt foi superior, passa muito barulho. Dubali finalizou, achou que ele foi superior, passa muito barulho. Pronto, com vontade, ajuda o suete. É o Bolt. É o Dubali. É isso, Dubali passa, mas muito barulho para o Bolt, família. Obrigada. Obrigada.